O Prêmio Valores Familiares tem o objetivo de celebrar as pessoas na nossa comunidade que fazem um serviço para fortalecer a família aqui dentro da nossa comunidade em Guarulhos. E o nosso querido professor Rômulo foi escolhido porque todos os projetos que ele realiza voltados para o fortalecimento de crianças e jovens tem como produto final uma família mais fortalecida. Então nós somos muito gratos, para nós é uma honra poder homenagear o professor Rômulo. A homenagem sempre é bem-vinda, principalmente de onde você nem imagina que seja. O pessoal da Igreja Mormon avaliou as pessoas que fazem bons trabalhos na cidade de Guarulhos e está me homenageando. Estou muito grato com isso, agradecendo aqui o pessoal da Igreja, o pessoal muito simpático comigo. Então é isso. Muito obrigado ao pessoal da Igreja Jesus Cristo. Legal a gente estar aqui hoje nessa homenagem ao Rômulo, parceiro nosso aí dos nossos trabalhos. Homenagem aí que ele está recebendo com relação à família, aos valores das famílias. Lembrando que para nós família é muito mais do que só o homem, a mulher, a família é tudo aquilo que tem amor. O Rômulo está aqui porque, para mim e para nós que estamos aqui, ele representa essa família. Toda a família que quer forma de amor. E não só o homem e a mulher. Todo mundo conhece o trabalho que ele vem fazendo na comunidade, principalmente na parte da educação. Então eu acho que isso prova que o pessoal reconhece o trabalho que ele vem fazendo na cidade de Guarulhos. Eu conheço o Rômulo lá do Jardim Vermelhão, uma comunidade carente. Uma comunidade que ele conseguiu lá o ponto de cultura, incentivar a molecada nos esportes. E ao mesmo tempo também que incentivar a educação. Então eu acho que é bem merecido. Muito boa. Eu não conheci a Igreja dos Mormons, primeira vez que eu venho. Impressionante, muito bonita. E é uma boa iniciativa contemplar as boas lideranças. Estamos aí no apoio ao vereador Rômulo. O Prêmio Valores Familiares tem outro lugar na unidade de Guarulhos. E é uma boa iniciativa contemplar as boas lideranças.